113 processos foram julgados na tarde de quarta-feira, 28 de outubro, pela 2ª Câmara do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás. A sessão por videoconferência foi conduzida pelo conselheiro Nilo Rezende e contou também com a participação dos conselheiros Valcionor Brás e Fabrício Mota, dos conselheiros substitutos Flávio Luna e Irandide Carvalho Jr. e do procurador de contas Regis Gonçalves Leite. Foram aprovados balancetes, aposentadorias, pensões e admissões de servidores da pauta 156 de cidades como Águas Lindas, Buritinópolis, Campos Belos, entre outras. A sessão pode ser revista no site do tribunal e você tem mais informações nas redes sociais e no TCM Notícias. TCM, o tribunal a serviço da sociedade.